A linha Galaxy S10 chegou esse ano com diversos integrantes, e hoje, nós aqui do ShowMitec vamos falar sobre o Galaxy S10e, o S10 mais barato que você pode comprar. Vem com a gente! A letra E em Galaxy S10e significa essencial, tendo como objetivo de ser um aparelho mais acessível para os consumidores que não querem pagar tanto, mas é claro, ele não deixa de ser um smartphone potente por causa disso. Tendo uma tela de 5,8 polegadas com resolução Full HD Plus e o novo AMOLED dinâmico da Samsung, também sendo equipado com o Corning Gorilla Glass 5, essas características fazem com que o S10e seja um pouco menor do que os outros modelos, mas isso faz com que o aparelho seja mais ergonômico, fazendo assim com que ele seja bem mais fácil de manusear. Agora equipado com o Display Infinity O, a tela nunca mais será ao seu limite, dando bordas laterais superiores para o aparelho e dando mais espaço até onde reside a câmera frontal, fazendo assim com que o Galaxy S10e seja menor, mas ainda assim bem mais potente que os smartphones da concorrência. É claro que não podemos esquecer de falar da sua câmera frontal, tendo somente uma lente única de 10 megapixels, mas ainda assim capaz de tirar selfies muito boas e capturar vídeos em até 4K, fazendo com que tudo em volta seja capturado com a mais extrema qualidade. Na sua aparência, o Galaxy S10e possui mais cores do que o tradicional padrão, como branco, preto e azul, agora trazendo uma nova versão com o amarelo, que está aqui para ressaltar bem todo o carisma do smartphone. Aproveitando agora para falar da sua traseira, o smartphone tem duas lentes, uma grande-angular com 12 megapixels e uma ultra-grande-angular com 16 megapixels, fazendo assim com que qualquer foto que você tire saia profissional aos olhos de qualquer um. Tendo a capacidade também de gravar 4K a 60fps com o suporte a HDR10+, a nova tecnologia de encoding da Samsung, onde eleva a qualidade das suas gravações até o topo. Devido ao custo-benefício do essencial, o sensor biométrico na tela, como já foi visto nos modelos S10 e S10 Plus, foi retirado nesse modelo. No lugar dele, o S10e recebe o seu sensor na lateral do dispositivo, naquele mesmo lugar do botão liga e desliga, fazendo assim com que o uso do aparelho tenha até uma sensação mais natural. Sobre a sua performance, o Galaxy S10e consegue se comparar bastante aos outros modelos da família, sendo equipado com o Qualcomm Snapdragon 855 ou o Samsung Exynos 9820, tendo apenas uma versão de 128GB de armazenamento interno e 6GB de RAM, e claro, um espaço para cartão de memória também. Vale lembrar também que os modelos equipados com o Snapdragon serão comercializados nos Estados Unidos e no Brasil e na Europa será o Exynos 9820. A bateria do smartphone também se encaixa bem junto a tudo que ele oferece. Tendo um total de 3.100 mAh, ele consegue facilmente aguentar um dia inteirinho sem precisar de nenhuma carga. Tendo também a nova tecnologia da Samsung, o PowerShare, que te permite carregar qualquer dispositivo que seja compatível com o carregamento sem fio. A Samsung afirmou que dá para até carregar um iPhone. Uma coisa que também fez bastante presença na nova linha S10 é a inteligência artificial, e com o S10e não chega a ser diferente. O smartphone monitora o uso de aplicativos utilizados pelo usuário com mais frequência, e assim adapta o sistema de maneira com que toda vez que o usuário for usar algo já conhecido, ele será aberto de maneira fluida e bem mais rápida para o mesmo. Se você ficou com mais curiosidade sobre o S10e, nós aqui do Xiaomi Tech fizemos um post especial revisando cada aspecto do smartphone. O link está aqui embaixo na descrição, vai lá dar uma olhada. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho